Hoje, nessa madrugada Sonhei que estava dormindo Junto com você Quando acordei eu não vi nada Peguei o meu telefone Só pra lhe dizer Alô? Oi, meu amor Liguei só pra dizer que sonhei com você essa noite E que estou com muita saudade E quando você vai voltar? Estou no aeroporto de Congonhas Assim que amanhecer estarei chegando Tchau Beijo Ai, como é bom amar você Como é bom amar você Ai, como é bom amar você E quando você vai voltar? Sinto que te amo demais Saudades de um dia tanto Quando estou longe Tento esquecer, não sou capaz A noite rolo na cama E pego o telefone Alô? Oi, meu amor Liguei só pra dizer que sonhei com você essa noite E que estou com muita saudade E quando você vai voltar? Estou no aeroporto de Congonhas Assim que amanhecer estarei chegando Tchau Beijo Ah, como é bom amar você Como é bom amar você Ah, como é bom amar você E quando você vai voltar? Tchau